Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o discurso, do pichinho assim, o resto é teu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer, aquela aliança, você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo teu estrago. Meu peito tão dilacerado, aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade, e a leve impressão de que já vou tarde.